Porque ela pode te assegurar, ela pode evitar um problema futuro na sua obra. De repente você fala bem assim pra mim, Vinícius, eu vou gastar aqui 3 mil reais pra fazer uma sondagem, porque eu quero economizar aqui na obra. O cara me indicou aqui fazer estaca de 10 metros, eu quero ver se não é possível eu conseguir fazer estaca de 7 metros. E aí você reduz ali a profundidade, você quer reduzir a profundidade, você quer investigar o solo pra ver se que lá é possível. E aí você observa que 10 metros não eram necessários, desculpa, não eram suficientes que você teria que fazer 12 metros de estaca. Aí você vai falar, pô Vinícius, fiz a sondagem SPT e ao invés de fazer 10 metros, eu tive que fazer 12. Se eu tivesse feito 100 sondagens SPT, tinha me dado bem, tinha economizado 2 metros. Ah, você tinha economizado 2 metros? Se você viu que era 12, meu amigo, é porque 10 metros eram insuficientes. E talvez com 10 metros a sua obra poderia ter tido um problemaço. Tá entendendo? Você pode, na sondagem SPT, ou reduzir o custo da sua obra, certo? Executando ela, entendendo o comportamento, reduzir as profundidades e diâmetros, ou evitar um problema futuro por um subdimensionamento de uma fundação. Tá comprendido? Tchau. 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 Tchau.